Você já tem programa para este final de semana? Ainda não? Então confira as dicas do Roteiro Cultural. A cantora Adriana Calcanhoto faz show nesta sexta-feira no Teatro Coliseu a partir das 9 da noite. Os ingressos estão quase esgotados, então corra para garantir o seu. Para outras informações, o telefone é o 4062-0016. Neste final de semana, o Teatro Coliseu recebe a peça Superadas em duas sessões, no sábado às 9 da noite e no domingo às 6 da tarde. O espetáculo mostra um novo momento da mulher contemporânea. Separações, cirurgias plásticas, independência e outras situações retratadas com uma dose de humor ácido. No elenco estão Catarina Bidala, Flávia Guedes e Rafael Viana. Os ingressos custam 60 reais. Se você quiser mais informações, ligue no 4062-0177. Direto dos Estados Unidos, BJ Thomas, além da viva dos anos 70, retorna ao Brasil em curta temporada na América Latina, se apresenta em Santos, no sábado, às 10 da noite, no Mendes Convention Center. Os ingressos custam entre 120 a 220 reais. Os fãs de rap nacional, como eu, não podem perder o show deste fim de semana. Racionais MCs na Fantástica Chopperia às 11h30 da noite. O grupo comemora 25 anos de carreira e entre os convidados para esta apresentação estão Negredo, Rosana Bronx e Rashid. Os ingressos custam 40 reais e já estão à venda pelo site clubedoingresso.com. O roteiro cultural fica por aqui. Não deixe de conferir outras dicas na edição impressa do Jornal da Orla e também no nosso site. A todos um ótimo final de semana e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto